Olá, eu sou a Tami do Literatami e hoje estou com o Guilherme Mazafera para falar sobre os textos entre livros do Guimarães Rosa. Bom, então primeiro, Gui, muito obrigada por aceitar gravar para o Literatami. O Guilherme é mestre em literatura brasileira pela Universidade de São Paulo. Ele também escreve para o blog Inverso e Reverso, que é um blog que eu adoro acompanhar. Eu já acompanhava antes do Gui entrar e, enfim, a gente acabou se conhecendo lá na faculdade, que ele foi monitor de uma matéria de literatura brasileira. E a gente tem em comum essa paixão pelo Rosa. E o objeto de estudo do mestrado dele foi justamente esses textos que o Guimarães Rosa publicou e que foram publicados em periódicos. Então eles são textos diferentes, né? Assim, quase ninguém sabe da existência deles. Então eu queria que você falasse para a gente um pouco do contexto dessas obras, dentro da obra e da vida do Rosa também. E por que você escolheu estudar justamente isso. Ok. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Finalmente a gente está conseguindo gravar esse vídeo. Já faz tempo que a gente combina. E eu escolhi esse período a partir do momento que eu... Bom, tudo começou numa iniciação científica, que eu fui estudar o Guimarães Rosa. Já era uma paixão antiga, coisa desde a escola. Eu sou de Minas também, mas não que isso tenha super a ver. Porque a Minas dele é bem diferente da minha. E aí eu decidi que era importante eu ler a obra dele inteira. Afinal de contas, não é uma obra tão grande assim. E para conhecer realmente os momentos dessa obra, como ela muda, o que me interessava nela, etc. E aí de cara, lendo todos os livros, eu me deparei com um, que é o primeiro livro póstumo dele, o Estas Histórias, lá de 1969. Embora ele estivesse elaborando esse livro desde os anos 40. Tipo, há índices desse livro desde 45 mais ou menos, que foram mudando, mudando, mudando. E ele nunca publicou em vida. E ele quase conseguiu, ele tinha organizado mais da metade do livro. Mas o resto aí sobrou para o Paulo Rony terminar. Maravilhoso. E aí eu me deparei com um texto lá, que me despertou interesse desde o título, que chamava Entre Meio com o Vaqueiro Mariano, o qual você já fez um vídeo sobre ele, muito bom aliás. Fiquei muito feliz quando eu vi. E eu adorei esse texto, embora eu achasse ele um pouco estranho como uma obra final, assim, como um texto já de fim de carreira. Embora o fim é complicado, porque ele morreu meio repentinamente, né? E aí eu fui pesquisar sobre esse texto e descobri que, na verdade, havia uma versão bem anterior dele, de 22 anos antes, de 47, motivado especificamente para uma viagem que ele fez ao Pantanal em julho de 47 daquele ano e saiu em três partes no Correio da Manhã, que era um dos grandes jornais da época. Então saiu uma primeira partinha em outubro, as outras duas em fevereiro e março do ano seguinte. E lendo essa versão do jornal, ela era muito diferente. Muito mesmo. E fora que há toda uma questão envolvendo ler em jornal, que é uma coisa que basicamente a gente perdeu. Essa ideia de ler ficção em jornal dos grandes autores do momento é uma coisa que, realmente, eu acho que a gente não experimentou. Mas os leitores da época experimentavam, né? E o que me chamou muito a atenção é que era um dos primeiros textos do cara famoso do Sagarano, que um ano antes tinha soltado um livro que causou um certo rebulício, né? E outra coisa que me chamou a atenção é que ninguém estudava esse texto. Eu falei, peraí, tem coisa aí, né? Aí, partindo disso, a iniciação foi basicamente sobre o texto, então eu procurei ver as versões, escrever, interpretar ele de alguma maneira. Mas eu percebi que ele estava inserido em um contexto mais amplo, em que o Guimarães Rosa publicou 20 textos, mais ou menos, em jornal. Bastante coisa. Não é algo pra ser jogado fora. E textos que também só entraram em livro anos depois, basicamente nos livros póstumos, né? O que é o mínimo estranho. E o mais curioso também é que esse período, que vai de 1947 a 1954, é um período que a gente não sabia nada, basicamente, sobre a vida dele. Por quê? Ele bombou no universo literário do nada, em 1946, com Sagarana, e depois, aparentemente, ele sumiu por 10 anos. E aí chega em 1956, em janeiro ele lança lá 800 páginas de corpo de baile, e aí, quatro meses depois, chega o Grande Sertão Veredas, assim. Só isso. Aí a gente pensou, ok, entendi o que ele fez nesses 10 anos. Tá mais que justificado. Só que não, na verdade, ele escreveu esses livros em basicamente 2 ou 3 anos só. Então, ele fez coisas nesse período. Por exemplo, entre 1948 e 1951, ele morou na França, né? E lá ele fazia coisas bem interessantes, como em exposição de gatos. Ele era afiliado ao Cat Club de Paris, coisas desse tipo. Você encontra esses documentos dele. Eu vou deixar a foto dele com gatinho. Um não, né? São quase, tinha uns 7 ou 8, assim. É impressionante. E, além disso, geralmente, quando ele morava fora do país, porque ele também morou na Alemanha, entre 1938 e 1942, geralmente, nesses períodos, ele não escrevia. Pelo menos ele disse que ele não escrevia. Mas ele coletava muito material, fazia anotações. No caso, ele escrevia diários. Então, por exemplo, no da Alemanha tem o famoso Diário de Guerra, o Diário de Hamburgo, em que ele registra, por exemplo, bombardeios ao lado de, sei lá, uma descrição de uma planta que ele viu, achou muito bonito. É um diário realmente muito interessante, que precisa ser publicado. Alguém precisa publicar isso. E tem o Diário de Paris também, que tem tanto um documento grandão sobre ele, quanto partes que depois saíram no Ave Palavra. Inclusive, foram publicados nessa época que eu estudei. São textos muito interessantes. E aí, percebendo todo esse conjunto, eu falei, eu preciso me debruçar sobre esses anos dele. O que ele fez, o que ele não fez. E, sobretudo, as obras que foram publicadas. Porque ele também escreveu outras coisas que vieram ser publicadas depois, ou nunca publicadas. E me parecia interessante ir atrás disso. E, pesquisando, na academia, só havia um estudo que realmente se deteve sobre esse período. Uma pesquisadora da... Eu não lembro se é da UFRJ, da UERJ, a Ana Luísa Martins Costa, o nome dela. Que ela realmente procurou devassar o período inteiro. Então, assim, desde o que ele escreveu, as cartas que ele escreveu, os textos que ele começou a escrever, o que ele publicou, o que não publicou. Então, ela já tinha feito essa grande pesquisa, que me ajudou bastante. Mas eu queria entrar mais nos textos, sabe? Realmente selecionar ali um caminho e ir interpretando. Porque me parecia muito estranho esse salto de Sagarana para os outros livros, sabe? Precisava ver o que aconteceu antes. Então, foi um pouco esse motivo do meu interesse. E aí, você escolheu três contas... textos. É, contas e textos. A gente vai falar disso, que é um dos grandes problemas dentro desse período. Sim, eu escolhi três. Porque, bom, um pouco, claro, toda pesquisa entra o gosto. Entra naquilo que, de algum modo, te emociona, te interessa. E eu selecionei três que eu achei que tem uma conversa entre eles. O primeiro... Vou falar na ordem que eu estudei, no mestrado que eu criei aí, porque a gente sempre cria uma ordem, a gente cria um autor, né? É um texto chamado O Mal Humor de Votan, que, se não me engano, é um texto que abre, abre palavra. E é um conto crônico sobre uma das experiências de guerra do Rosa na Alemanha. Especificamente sobre um amigo que ele conheceu lá, o Hans Helmut. E o que aconteceu com esse amigo. Que era, segundo ele, o menos belicoso dos homens e acabou sendo tragado pela guerra em alguma medida. De um modo bastante cruel. Mas eu não vou dar muito spoiler. E é um texto incrível. Não diria que é um texto perfeito. Acho que nenhum desses textos da época seriam obras-primas, como a gente passou a ver outras. Mas, geralmente, os textos mais imperfeitos são até mais interessantes pra estudar. Porque ali você vê o autor realmente trabalhando. Sabe? Você sentindo, ó, aqui ele acertou, aqui ele enroscou. E o próprio autor vai tomando consciência disso, que é muito legal. E esse texto tinha essa questão. É um que a própria crítica chamou de conto-retrato. E eu gostei muito dessa expressão. Eu acho que a tríade que eu montei é uma tríade de contos-retratos. Ou seja, há sempre alguém sendo retratado por uma voz em primeira pessoa que tem dificuldade em retratar essa pessoa. E isso é muito diferente, em parte, do Rosa do Sagarana. Que é, sobretudo, um dos textos em primeira pessoa, que é um narrador super altivo, assim, que domina a matéria dele, sabe, com maestria, a ponto de interferir nela sem se preocupar se aconteceu ou se não aconteceu. Porque o que interessa é a história, né? A começar por ela, era um burrinho pedrezo, né? Então, você já tem uma ideia ali de que, né, a realidade, ela é importante, mas ela não determina o texto, né? E nesse momento, o que me chamou muita atenção é isso. Que a realidade tem um peso que ela não tinha na obra do Rosa. A ponto de que o conjunto todo dos textos, eu passei a lidar com eles, como o termo que eu usei foi textos de circunstância. Porque eles são movidos para alguma coisa que acontece, geralmente, ou, sei lá, na vida do Rosa, especificamente, seja uma viagem que ele fez, seja alguém que ele conheceu, seja alguma coisa que ele leu. E a partir disso, o texto surge. E aí, isso traz uma outra questão que é curiosa. Porque em Sagarana, e depois isso volta, em grande parte, em Grandes Fertão Veredas e Corpo de Baile, os textos estão no passado. O tempo que as histórias ocorrem, elas estão no passado. E nesses textos, não. Nesses textos, é o presente mesmo, sabe? O Convaqueiro Mariano começa em julho, no Pantanal, na Iacolândia. Tudo bem que o julho, aí, você precisa determinar de acordo com a data do jornal, só que para o leitor do jornal, isso era óbvio. Em julho, daquele ano que eu li, né? Hoje, para a gente, já é um pouco... Quando você lê no livro, você já não sabe. Você precisa recorrer um pouquinho. Mas o que é interessante também, porque a história ganha uma certa temporalidade. Daí, a recepção do jornal ser sempre diferente também. E aí, o que une, talvez, todos esses textos, especificamente esses três, é isso. Um narrador em primeira pessoa, um pouco fragilizado, que tem um pouco dificuldade de assimilar a própria matéria que ele escolheu para tratar. E essa emergência do presente. O presente se faz matéria para ele agora. E aí, o que me pareceu muito importante nesses textos, é que há um corte que eu vejo na obra dele, que é a experiência dele de guerra em Hamburgo. Por guerra, não que ele lutou na guerra, ele não lutou, ele era um diplomata. Mas ele ficou lá, de 38 a 42. Há histórias que o consulado foi bombardeado, um dos hotéis que ele estava foi bombardeado. Enfim, ele, junto com a que viria a ser, então, a sua esposa, Aracir, tiveram uma atuação bastante importante para permitir a fuga de alguns judeus para o Brasil, concedendo mais vistos do que podia. E até hoje tem uma disputa exatamente para ver em que medida ele atuou tanto nisso ou não, que a gente sabe que ela atuou muito. Tem até uma série da Netflix também, que tem um episódio sobre ela. Eu não lembro agora o nome, mas eu vou deixar embaixo. Legal, não sabia. E aquele documentário sobre a vida do Rosa. Sim, o outro sertão. O outro sertão também é muito interessante. É legal essas referências. Porque eu, quando descobri, fiquei... Não, é maravilhoso. Aliás, esse outro sertão, que é incrível. Não tenho o que falar, é uma pesquisa maravilhosa. Ele pega esse conto, O Malmour de Votan, e leva à realidade. Porque elas, as duas cineastas, encontraram a esposa do Hans Helmut, ainda viva, e o filho do Hans Helmut, que não conheceu o pai, e levaram o texto do Rosa para ele ler. Ou seja, ele pôde conhecer o pai pelo texto de um escritor brasileiro que passou por ali. Isso me arrepiou tanto no dia aqui. Nossa, ai... Que é impressionante. E o terceiro texto que você escolheu... O terceiro texto chama Pé-duro, chapéu de couro. Depois eu falo o gênero que eu classifiquei ele. Ele é um relato de uma vaquejada, literalmente uma vaquejada mesmo, que aconteceu em uma cidade da Bahia chamada Caldas do Cipó, no São João, como o pessoal falava anteriormente, no São João de 52. E que foi um mega evento, que teve cobertura da mídia toda, porque estava lá ninguém menos que o presidente Getúlio Vargas, que recebeu a bendita da ordem do vaqueiro e se tornou o maior vaqueiro do Brasil. A gente fica imaginando o que isso quer dizer. Ok. Bom, então vamos entrar na questão do gênero. Certo. Eu sei que é difícil classificar, né? Sim, sim. Eu queria saber por que é tão difícil classificar esses textos dentro de um gênero. Sobre o que exatamente eles tratam, acho que isso você já falou. Mas assim, em termos de estilo e de forma, você acha que esses textos, os 20 textos, mas também especificamente os que você trabalhou, eles diferem muito da produção rosiana publicada em livros? Por que será que ele escolheu publicar esses textos em periódicos? Bom, primeiro a questão do gênero, não acho que é um problema nomeado, em nenhum momento eu acho que ele explicita essa questão, mas vira e mexe, tanto a crítica quanto ele mesmo, em algum momento criavam formas ou alcunhas ou, sei lá, apelidos para esses textos de algum jeito. Então, esse do Bom Amor de Votan geralmente se chama de conto crônica, porque tem um caráter de crônica mesmo, de uma coisa breve, mas também de um evento que aconteceu, que você reflete sobre isso, mas tem um pendor ficcional, tem uma voz narrativa ali que está narrando e que quer inclusive alterar aquela história, e a história com H também, de um jeito que o texto não comporta, tem um pouco isso, então é uma mistura. Porque a gente pode rastrear esses eventos, o documentário que eu falei acabou de demonstrar que é uma história real, mas também não é, também é uma história com E. E o Com o Vaqueiro Mariano é um relato também de uma experiência que existe, o Bendito do Vaqueiro existe, já fizeram entrevistas com ele, ele ficou super chateado que o Rosa não mandou o livro pra ele. E não é o Manuel Bandeira, gente, porque comentaram no meu vídeo que era o Manuel Bandeira, mas não é. Não, na verdade tem uma outra especulação, que seria o Manuel de Barros, por conta do Pantanal, e porque o Manuel morava lá, era de lá, e teria sido um guia pantaneiro do Rosa. Só que isso é uma coisa meio complicada, porque não há uma prova cabal disso, porque, ao que consta, o Manuel não estava lá em 47, ele não morava lá. Ele foi pra lá depois. E, enfim, é estranho, porque não há nenhuma alusão da parte do Rosa a isso. Embora o Manuel tenha enviado livros pra ele, com dedicatório e tudo, eu acho que eles realmente se conheceram em algum momento, mas não há uma prova, sabe, assim, de que eles realmente se encontraram. Eu já vi gente tentando ler nessa chave, de que, ah, o Vaqueiro Mariano é o Manuel de Barros, é só uma metáfora. Não é, esse cara existiu mesmo, tem uma entrevista com ele, como eu falei, ele ficou chateado de não ganhar o livro. E, enfim, e aí, por exemplo, pra esse texto, já se chamou de reportagem lírica, conto-retrato também, que é um termo meio geral, ou reportagem poética, sabe, sempre misturando essa coisa mais factual com a criação, né. Então, entrevista lírica, reportagem lírica, conto-retrato, enfim, tem muitos nomes pra isso. E, por fim, o outro, do pé duro, chapéu de couro, ele tem um quê de reportagem, sim, mas no sentido mais específico de reportar um evento, sabe, de contar sobre ele. E é interessante, na minha pesquisa, eu achei, de fato, uma reportagem de jornal sobre o evento e aí eu comparei com o que o Rosa fez com isso, né. Porque aí é uma diferença interessante que nesse texto o Rosa esteve lá não enquanto autor de ficção, mas enquanto um membro do Corpo Político Nacional, certo? Inclusive, ele também ganhou as coisas lá, foi ter as honras, etc. Mas o texto que a gente tem não é um texto desse Guimarães Rosa político, é um texto do autor que tá totalmente transfigurando aquilo. E aí, o melhor gênero possível que eu conseguir chegar pra entender esse texto é uma épica ensaística. Essa é a minha proposta. É uma aberração de nome, mas ela tem um certo interesse, porque ele evoca a épica, é o mero, sobretudo, com muita clareza. Ele quer criar quase essa figura mítica do vaqueiro, entender onde ele entra no corpo cultural brasileiro. Inclusive, ele vai dialogar diretamente com o Euclides da Cunha, acho que é a única vez que ele faz isso diretamente. Mas, ao mesmo tempo, na hora que chega pro final do texto, ele cita autores, ele cita mesmo, como se fosse um ensaio acadêmico. E pra mim, a essência do ensaio que entra aí não é tanto o fato dele citar alguém, mas o fato dele pôr em dúvida o próprio objeto que ele constrói. A ideia é que eu não tenho como afirmar plenamente. Eu mesmo duvido disso que eu crio. Tem essa coisa do ensaio que vai desde o Montaigne que atravessa até o Hamlet do Shakespeare. Shakespeare teve alguma influência de Montaigne nessa época, muita gente lê. Então, é bem interessante essa proposta. Agora, esse período todo é atravessado por isso, por essa necessidade de criar novos gêneros, novas formas. Tem gente que não aceita a ideia de gênero nesse sentido. Mas, porque o material pede, de certo modo. Eu sinto que é um pouco isso, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que está dada na obra do Rosa de Cabo Rabo. Sagarana. O que é Sagarana? Uma espécie de canto heróico? Já é uma espécie de, já é uma composição no próprio título, né? Sagarana é o título perfeito para um livro inicial desse autor. E, tá, claro que o Grande Sertão Veredas a gente assume como romance, ele tem muito de romance, mas ele também tem muito de outras coisas, né? Para usar os termos do Davi Arriguti, é um mundo misturado mesmo, de formas que, né? Arcaicas, que se sobrepõem, que são refletidas. Corpo de Baile é o quê? Novelas ou contas? Essa é uma briga eterna no Rosa. O que é novela e o que é conto? Ninguém sabe. No próprio Sagarana falam que há novelas e contos. Outros falam que não. Eu já vi gente falando assim que os contos com as novelas têm áreas de romance, sabe? Faz sentido. Faz todo sentido, né? Principalmente por causa das, o Paulo Rony chamava isso, das sub-histórias que entram em algumas delas, né? No Burrinho P3, tem muito isso, esses contos dentro do conto, que no Grande Sertão é tão importante, né? Esses micro-contos. Então, tem muito isso. Então, eu acho que nesse momento específico, o Rosa está testando formas, sobretudo porque ele está encontrando dificuldades de narrar. A ponto de ele recorrer mais à instância empírica da realidade, tirando sua matéria diretamente dali, fazendo pesquisas de campo. É a primeira vez que ele faz isso. Porque em Sagarana, ele ainda chegou a recorrer ao pai dele, que era dono de uma venda, então ele tinha muitas histórias na cabeça, então ele recorria, coletava por cartas, mas era sempre relato de segunda mão. Agora, a primeira coisa que ele faz, basicamente, depois que ele volta para o Brasil, porque ele volta da Alemanha em 1942, logo depois ele vai para a Colômbia, ele fica em Bogotá até 1944, e aí quando ele volta, a mesma primeira coisa que ele faz é a chamada Grande Excursão a Minas, que é ir para o Sertão mesmo e descobrir as coisas. Em 1947, ele vai para o Pantanal, e em 1952, ele faz a grande viagem ao Sertão, com a boiada do Manoelzão, aquela história bem famosa. Então, essas viagens de pesquisa quase meio antropológicas, são importantes para ele e não eram antes. E, bom, já que a gente está falando dos outros livros dele também, você acha que em relação aos livros anteriores e a Grande Sertão Veredas, é possível estabelecer paralelos entre esses textos? Talvez retomando alguma coisa ou já antecipando alguma coisa? Tá. Essa é uma pergunta um pouco difícil. Primeiro, acho que a primeira coisa é perceber a diferença que existe na própria recepção dos textos. Uma coisa é você ler um livro com um conjunto de histórias que você vai amarrando na sua cabeça. outra coisa é tentar imaginar como seria ler aqueles textos isoladamente, numa instância de jornal. Então, a própria recepção já é fragmentada e esses textos são muito fragmentados. Então, isso é importante ter em mente. Segundo, há uma tendência natural nossa de querer extrair sentido de tudo. Então, a gente sempre vê o texto que veio antes como preparação do texto que veio depois. Isso acontece mesmo, porque se a gente já lê o Grande Sertão Veredas, quando você vai ler um texto anterior, você percebe, ó, aqui ele está ensaiando alguma coisa e tal, porque essa grande obra, ela suga tudo. E até pelo diálogo que existe em Corpo de Baile de uma obra com a outra também, né, de aparecer personagens de novo. É, não, isso aí é com certeza, ele vai criando quase pequenos universos, quase um mundo expandido, né, e aí é interessante, né, porque nessas duas obras, Corpo de Baile e Grande Sertão, a instância do tempo ela entra muito forte, né, seja o narrador que fica rememorando e reconstruindo sua vida o tempo todo, seja a quase circularidade do Miglin e Miguel, né, cumprindo a volta aí do círculo, né, e da dança, né, pra ser mais preciso com o livro, mas eu acho que esses textos, sim, eu acho que eles antecipam muitas coisas e talvez justamente por eles não estarem em um livro, ou seja, eles não pertencerem a um projeto mais amplo, de imediato, o autor se permite arriscar mais. Então ele está testando formas mesmo, testando modos de narrar, sabe, então ele arrisca, por exemplo, o Convo Aquele Mariano tem, o que a crítica já apontou e eu discuto um pouco isso, de uma tentativa do Rosa de testar o modelo de narração que ele vai usar no Grande Sertão Venedo, o que eu vejo ser chamado de monólogo dialógico ou diálogo oculto, né, aquela ideia de que tem alguém falando que responde a perguntas que você não vê, mas você intui, né, então o Convo Aquele Mariano tem isso, vira e mexe o Mariano fala sem parar, respondendo a perguntas que você só pode, talvez, arriscar quais sejam, né, enquanto o narrador, só que aí há uma tensão entre essas falas do Mariano sempre de discurso direto e o narrador em discurso indireto tentando entender o que se passa, só no finalzinho há um diálogo, de fato, uma troca, assim, três linhas, ali eles conversam, até então é como se o texto não permitisse essa conversa, sabe, tem esse movimento dentro do próprio texto. É, e no Grande Sertão também existe esse diálogo que é um monólogo, só que ali são 600 páginas ininterruptas, né, ali ele realmente levou ao limite essa proposta, e vale também lembrar que o Grande Sertão é o único romance que o Rosa escreveu. Há lendas, né, lendas não, de fato, ele tentou escrever um outro que chamava Fazedora de Velas, mas ele parou, não sei se seria um romance de fato, porque romance em Rosa não necessariamente significa romance, é, quanto gênero literário, tem aquela coisa mais antiga, popular, que ele também criava, havia textos, inclusive, inéditos dele, que há vários, quem sabe um dia saiam, que tem o subtítulo romance, entendeu, mas é muito mais essa coisa meio ibérica que ele recupera, meio do romanceiro, né, que, por exemplo, a Cecília Meirena se recuperou, então tem mais essa pegada do que exatamente o romance burguês, né, da, enfim, da grande literatura e tudo mais, tem que ter um pouco disso. Então agora eu queria pedir pra você ler um trechinho de algum desses textos que você estudou pra gente ter uma ideia de quem era o Rosa narrando ali naquele momento. Ok. Cicrano, vaqueiro do fusilho façal, perdi seu nome entre pedras, vem também, teso, rirto, ímpar, mineral, um sumério na frontalidade arqueológica, mas com os claros olhos de olhar, pingando curiosidade menina, tão completa que ele é triste em mim até o extenso, rearrepende-me. Do pedregal pedregulho, do pedregal terá vindo, da mais erma despondência, da caatinga desalegrada, ruim de mundo bardo crestado, parque do diabo e do homem, floresta de inverno ao sol, flora de um mundo de mar, saara sobrenatural com plantações de cinza. Bom, a gente tá gravando em um lugar aqui em São Paulo que chama Lugar de Ler e o Gui vai dar um curso aqui sobre Guimarães Rosa, você pode falar um pouquinho sobre como vai ser, como é que funciona o espaço, a data, tudo. Ok. O curso tem um nome bem simples e objetivo, é Guimarães Rosa, narrar e resistir. Narrar e resistir é uma frase que tá em Convaqueiro Mariano, foi o título da minha dissertação porque eu acho que esses textos carregam essa marca de uma resistência contra em um sentido muito amplo, contra a própria ideia de dissolução da experiência que a vivência do Rosa na guerra ocasionou um pouco essa dificuldade de narrar mesmo o que significa narrar. E ali, nesse caso específico do Convaqueiro Mariano, ele está diante de alguém que narra sem problemas. Ele está diante de um cara que tem e que narra sobre o que ele sabe. Ele não fica necessariamente contando causos incríveis, inventando. não, ele fala dali de área dele com o boi que ele sabe o nome, que ele sabe o cheiro, que ele reconhece a quilômetros de distância porque aquele é o mundo dele, sabe? E esse narrador se vê pô, eu devia estar narrando? Será que não devia ser ele, né? Tem um pouco essa ideia. E aí a proposta é um curso de seis aulas de duas horas e meia cada uma com muita leitura, com muita discussão, não é aula, não é palestra, realmente conversa mesmo, quase uma roda de leitura com algumas instruções e o curso vai de sete de fevereiro a quatorze de março, sempre as quintas-feiras, de dois mil e dezenove, de dois mil e dezenove, importante dizer. Não sei se você está assistindo esse vídeo. É verdade, dependendo se você já perdeu. É. Então, são seis quintas-feiras seguidas aqui no lugar de ler, que fica na Vila Madalena, na rua Pedro Ortiz 94, logo atrás do metrô, super perto, dentro de uma vilazinha, um lugar perfeito para ler e ler devagar. Ler realmente degustando e eu acho que o Rosa, como poucos autores, merece muito isso. E a ideia do curso é de cobrir um pouco esse período que eu estudei no mestrado, começando por textos que talvez vocês nunca nem tenham ouvido falar, que foram reunidos nesse voluminho aqui, que é o Antes das Primeiras Histórias, que é um Guimarães Rosa de 20, 21 anos, escrevendo coisas estranhíssimas, vocês vão ver. depois passando um pouco da poesia dele, do Magma, aí passando pelo Sagarana, obviamente, que forma um par com o Magma muito importante, inclusive há imagens de um que repercutem no outro e tal, e aí nós vamos nos deter bastante nesses três textos que eu falei para aprofundar e para apresentar esses textos, porque eu sinto que eles ainda não foram apresentados ao leitor de Guimarães Rosa no Brasil direito, porque eles estão nos dois volumes póstumos, no Estas Histórias, no Ave e Palavra, que são provavelmente os volumes menos lidos. inclusive um deles nem foi reeditado, o Ave e Palavra ficou faltando dessas capas duras da mapa fronteira, estamos de olho. E por fim, nós vamos chegar, mas é só chegar, no Grande Sertão, porque ele é sim um ponto de chegada, para usar uma metáfora boa ao livro, ele é um desaguadoro mesmo, ele é um romance caudaloso em muitos aspectos e com muitos afluentes ali, e é só uma aproximação a ele a partir desse recorte específico, vendo esses narradores se constituindo e como o Reubaldo dialoga com ele de alguma maneira, o que ele traz de novidade, e um pouco essa ideia. Então, o curso é o livro. Muito bem, eu vou deixar o link para a dissertação do livro, vou deixar o link para os textos que ele escreveu, para o Letras, todos os links aí, também vou deixar o link do Lugar de Ler, porque eu acho que vale muito a pena conhecer, o site é lindo, e a proposta do lugar é muito bacana, também agradeço ao pessoal que liberou o espaço aqui, que é uma delícia, e eu espero que vocês tenham interesse em participar do curso, porque vocês viram que delícia que é conversar com o Gui sobre o Maranhão Rosa, então acho que vai ser maravilhoso, e é isso, obrigada de novo, Gui, que não tem desculpa mais, então muito obrigada, obrigada a você que assistiu até aqui também, e eu vejo vocês no próximo vídeo, tchau, tchau.